Vai nos encaixar, a desenha, a dedo, a pressão que me vira, o passinho, o rio, 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 o rio. E até o interior, o rio, a desenha, e o rio, 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 o rio. 1, 2, 3, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 21, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29, 29, 30. Tchau.